Música Eu te amo, caralho Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, caralho Isso é PP, galera, que escolheu o cantor Ale, papai! Gostei do chão! Olha onde que a gente chegou Com troca que todo mundo duvidou Sempre pra ver, seca o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me ar Tudo que seu tempo nosso chegou Aliança no dedo, brinca o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você E é amor pra vida inteira É o bloco da vida Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Agora já tá assim, ganhou Isso é PP, galera, que escolheu E amanhã a gente vai dar essa minha prazer desse jeito, papai Foi alguém Vamos lá, pessoal! Vamos lá, galera! Vamos lá Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre pra ver, seca o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Se tudo bem, seu tempo louco chegou Aliança no dedo, brinca o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, porque deve é Vai do chão! Que que é amor? Eu te amo, cantor Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, cantor Você já tá inscrito na vibrela Que é amor a vida inteira Eu te amo, cantor Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Sai do chão! Bora, vai, vai, vai Obrigado, meu Deus! Bora, vai, vai Vai, vai Eu te amo, cantor Um episódio que vai Vai, 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 vai Obrigado.